A Câmara de Setúbal vai empugnar as multas aplicadas pela Comissão de Proteção de Dados no caso dos refugiados ucranianos. Os imigrantes fugidos da guerra foram recebidos por cidadãos russos com supostas ligações ao Kremlin. A história foi divulgada no final de abril pelo Jornal Expresso e deu origem a uma investigação judicial. Contava o semanário que pelo menos 160 refugiados ucranianos foram recebidos na Câmara de Setúbal por dois cidadãos russos simpatizantes do regime de Vladimir Putin e com alegadas ligações ao Kremlin. Os imigrantes que fugiam à guerra iniciada em fevereiro terão visto os documentos pessoais a serem fotocopiados pelos dois russos. Igor Kashin, antigo presidente da Casa da Rússia e do Conselho de Coordenação dos Compatriotas Russos e a mulher, Yúlia Kashina, funcionária do município de Setúbal. Ora, soube-se esta quarta-feira que devido a esta exposição das informações pessoais dos refugiados, a autarquia acabou castigada pela Comissão Nacional de Proteção de Dados. Em causa está uma multa de 170 mil euros e duas repreensões. A autarquia não concorda com esta visão e decidiu impugnar as sanções junto do Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada. De acordo com o advogado do município, a autarquia considera estar a ser desrespeitada a lei de execução do Regulamento de Proteção de Dados, aprovada pelo Parlamento em 2019. Diz o jurista que a legislação em causa prevê consequências menos graves para casos como este, em que se considera ter havido apenas um comportamento negligente ou falhas na organização. Assim sendo, para a autarquia, segundo esta lei, não deveriam ser impostas sanções, mas somente um aviso ao município para que regularizasse a situação num determinado prazo. A contraordenação apenas deveria aplicar-se no caso de a Câmara não cumprir. Perspetiva diferente tem a Proteção de Dados, que não inclui o caso dos refugiados ucranianos nesta lei, por considerar que houve uma violação do direito comunitário. Na passada quarta-feira, além da divulgação das sanções, a Câmara de Setúbal foi também alvo de novas buscas da Polícia Judiciária, que precisou recolher mais prova documental no âmbito da investigação ao acolhimento de refugiados ucranianos.